Te amar me faz muito bem. E eu quero sentir isso todos os dias, Valentina. Eu prometo que eu vou fazer todos os nossos dias valerem a pena. Isso é tudo que eu sempre quis na minha vinha. Minha eterna sorte. Mas tem uma coisa que eu sempre vou me lembrar. Com a memória da minha alma. E a memória do meu coração. É a generosidade do seu amor, Valentina. Foi o meu coração que te escolhi, Luísa. Desde o primeiro dia. Você é a minha pessoa, Luísa. Minha estúpida. Eu quero você. Eu sou apaixonada por você desde a primeira vez que a gente se esbarrou na faculdade. Luísa, espera. O que foi? A gente ainda vai se casar. Escreve o que eu estou te falando. Você é ridícula, Valentina. E você é ridícula, Valentina. Eu sou o meu coração. 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 Você é minha pessoa. 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 Você é minha pessoa.